Olha aí minha gente, lá em Goianésia do Pará, um vídeo fazendo denúncias sobre o estado de uma escola. Caso é preocupante, esse estado aí. Vamos acompanhar esse vídeo porque tem conteúdo falando no vídeo e a gente vai ouvir agora na íntegra pra você, esse caso é lá em Goianésia do Pará, na tela. Carro de carrega aluno, carro sem embreagem, correndo o risco de matar os alunos. Aqui é carro motorista de aluno, sem carteira, sem habilitação. Os alunos que tem dia que falta cair de cima das caminhonetes, nas carreiras. É motorista com a carteira comprada, que a gente já descobriu as carteiras que é comprada, como teve um agora recentemente que comprou em Jacundá. Então, Edson, aqui é muito descaso, aqui é muito descaso. E a gente tem que apelar mesmo pra vocês, assim, que são jornalistas, entendeu? Porque aqui, meu amigo, ninguém faz nada com nada aqui, não. Aí o povo aqui são medrosos e faz o que nem o dia da história. A única coisa que eu tenho que fazer, porque chega até eu, aí me pede pra mim. Maria, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer aquilo? Aí eu, não, eu não posso fazer nada, porque eu não sou louco também pra dizer pra eles que eu vou denunciar, né? Aí eu digo pra eles assim, eu digo, eu não posso fazer nada, porque se vocês se juntassem, se todo mundo fosse na prefeitura, eu resolvi o problema, porque... Mas vocês não querem ir, são todos medrosos, entendeu? Mas aqui é um descaso, Edson, aqui é muito, muito triste. As estradas daqui não prestam, as pontes estão interditadas, tem duas pontes, três pontes quebradas. Aqui é horrível, aqui é muito horrível, e fora as outras coisas, isso é só o básico que eu tô lhe falando. É fora as outras coisas, mas você pode estar tranquilo, que eu vou gravar, vou filmar tudo e vou mandar pra você. Aqui na 5 irmãos, Edson, aqui é um descaso, aqui é um descaso mesmo, descaso, ó. Porque aqui é muita coisa irregular, muita coisa irregular. Na escola, se você ver, eu vou fazer um vídeo e vou lhe mostrar, vou mandar pra você. Se você ver a situação da escola, você fica, você se arrepunda. E é uma escola que já tem o ensino médio aqui dentro. Vou fazer o vídeo da escola, mas da escola eu posso fazer, eu tenho o vídeo da estrada, eu tenho o vídeo do... Eu tenho o vídeo de carro aqui, carro dos alunos carregando bebidas, carro dos alunos carregando passageiros, carregando material de construção. De tudo aqui eu tenho um pouquinho, de tudo que você imaginar eu tenho um pouco aqui. Porque o prefeito aqui não tá trabalhando, ele não toma providência, ele tá acabando, na verdade ele acabou com o resto de coisas que tinha aqui, ele acabou. Porque as estradas estão horríveis, as estradas aqui é só Jesus e a misericórdia. E aí você viu, né, situação lá na Cinco Irmãos, é uma comunidade ali de Goianésia do Pará, e fica aí essas reclamações do morador, de quem precisa mais do que nunca. Mas olha, uma matéria vinculada em um blog do Zé Dudu, conta uma história já, né, que é de expectativa então. Aí o prefeito pretende investir 10% da arrecadação do município. Preste atenção, né, meu caro Gabriel, pode ir colocando aí essas imagens, porque essas imagens aí, segundo a foto, né, é um rapaz colocando um objeto dentro do ônibus, né, escolar. Mas o prefeito Ribamar Lima, lá de Goianésia do Pará, resolveu abrir os cofres para investir na educação de Goianésia do Pará. Ele mandou preparar, portanto, para esta quinta-feira, a realização de uma licitação estimada em 9,2 milhões de reais, com o objetivo de custear o transporte escolar do município. O município tem 16.100 alunos nas redes públicas municipal e estadual, 2.500, dos quais na zona rural, onde o serviço será licitado e que é imprecedível, no caso, o atendimento para o interior. A contratação que será feita na modalidade de registro de preços chama atenção pelo valor absoluto. A intenção dos gastos na Prefeitura de Goianésia do Pará para com o serviço é equivalente a aproximadamente 10% da receita bruta arrecadada em 2019, que foi de 96,5 milhões de reais. A receita líquida foi, portanto, de 90,1 milhões, mais de 97, de tudo o que o governo local arrecada via que vem do governo do Estado e também do governo federal, o que torna o município extremamente dependente de recursos de outros entes e, por isso mesmo, precisa usar com muito rigor os recursos públicos. Olha, essa nota é do blog do Zé Dudu, que, segundo ele, apurou também que a contratação do transporte vai atender 69 rotas, 150 terrestres, 15 fluviais. Segundo a Prefeitura, o procedimento licitatório é necessário, tendo em vista a não existência de veículos escolares próprios em quantidade suficiente para a cobertura dos serviços do município. Então, está aí, né? Dados do levantamento do blog lá, mostra que a educação pública de Goiânia do Pará consumiu cerca de 47 milhões dos cofres públicos no ano passado, sendo que o ensino fundamental exige 27 milhões desse valor. Desse valor. Então, está aí, né? Este conteúdo aqui está no blog do Zé Dudu. Foi ele quem fez todo o balanço, puxou, né? A nota, enfim, para que pudesse divulgar essa informação sobre esse investimento na educação lá. Agora, olha o estado da escola. Coloca aí como é que estão as escolas lá em Goiânia. Essa escola é uma de uma comunidade das cinco irmãos. Quem nos enviou para lá foi o morador, tá? O morador nos enviou alguém que está lá, já agoniado, que não aguenta mais, que segundo ele disse, não temos para quem recorrer, mas esse é o estado. O transporte é extremo precário, então está aí reclamando, entendeu? A situação lá em Goianésia. Vamos aguardar, então, se esse investimento será realmente aplicado, que é o que todos esperam em Goianésia do Pará, né? Os alunos. Ontem eu coloquei um vídeo aqui que passa alunos que não... Foi no Brasil aí, né? Onde um biscoito é entregue para uma merenda escolar, entendeu, meu caro Luan? Um biscoito com copinho de suco. Aí, o pessoal lá do STF, é lagosta, é uísque importado, né? Bilhões, né? Presos, come quatro, cinco vezes ao dia. O Brasil é um país assim meio complicado. Daí o vídeo, ó. Um biscoito. Eu pedi para embaçar porque não pode mostrar. Mas percebe, um biscoito até. Pergunta aí se as crianças estão reclamando. Pegue e vou embora. Estou disciplinado já, entendeu? Estou disciplinado. É o recurso que chega nas escolas. Aí esse vídeo, esse vídeo é aqui no Brasil, né? Aí fica aí porque não se sabe se foi realmente no Maranhão, se foi aqui no Pará. Dizia, eu vi uma nota dizendo que era em Santa Isabel, outra já era numa cidade do Maranhão, enfim. Mas, enfim, é a situação aqui para você comparar, né? E ver como é que é o nosso país. País onde os grandes, na lagosta, enfim, importado. Presos, come quatro, cinco vezes ao dia. Verão o café da manhã dos presos. E aí quem é para estudar, mudar a história do nosso país é um biscoito, mano. Um biscoitozinho de sal com copo de suco. Aí vai saber esse suco como é que é, né?